Música Olá, boa tarde a todos ligados nesta cobertura especial da TV Câmara Campinas sobre o coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje durante a entrevista coletiva a ampliação do projeto Viva Leite durante a pandemia do coronavírus. Acompanhe então aqui na TV Câmara Campinas o que disse exatamente o João Dória. Olha só. O governo do estado de São Paulo anuncia hoje a ampliação do seu programa do Viva Leite. Nós vamos fazer a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril até 6 de junho, durante 60 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vamos distribuir leite gratuitamente para 21 mil idosos que estão em abrigos e residências socioassistenciais. Vamos ampliar um programa que já é um programa social do governo do estado de São Paulo, de grande sucesso, não foi iniciado no nosso governo, ele vem já há muito tempo, é um programa correto e que foi preservado pelo nosso governo, mas agora vamos atender também as pessoas com mais de 60 anos que estão em abrigos e que têm necessidade de acolhimento, de assistência e de atendimento especial. Essas pessoas, esses 21 mil idosos, vão receber 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas por mês e, além disso, vão receber também uma suplementação alimentar proteica para pessoas com mais de 60 anos, através de uma doação que nós solicitamos e a Nestlé do Brasil nos atendeu com 77 mil latas de Nutrem, um produto voltado exatamente para pessoas com mais de 60 anos e 51 mil idosos serão beneficiados, cada um vai receber 4 latas de suplemento por mês por até 60 dias na fase inicial e, se necessário, nós estenderemos por outros 60 dias. No momento, por 60 dias, exatamente conforme eu já mencionei, do dia 6 de junho até, perdão, do dia 6 de abril até o dia 6 de junho, por 60 dias. Bom, do dia 6 de abril ao dia 6 de junho, aproximadamente 21 mil idosos vão receber leite de graça por meio do projeto. Ainda segundo o governador, 15 mil litros de leite vão ser distribuídos, além de uma suplementação alimentar com proteína que foi adquirida pelo governo estadual através de doação. O governador João Dória disse hoje aos jornalistas que ainda não há previsão para prorrogar a quarentena no Estado, vigente até o dia 7 de abril. E a Prefeitura de Campinas divulgou hoje a segunda morte por causa do coronavírus. Um homem de 62 anos. No último sábado, com muita falta de ar, ele foi atendido no Hospital Samaritano, ficou internado na UTI e morreu. Agora são 39 casos e, sob investigação, são 683. Bom, você já sabe, né? Mande um WhatsApp para a gente, para ajudar a gente a fazer a programação da TV Câmara Campinas. Eu estou em casa. Fique você também, André Aranha, para a TV Câmara Campinas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.